Vai, confessa, você já tá de saco cheio de usar esse controle aqui pra controlar isso ali. Existem maneiras muito mais fáceis, práticas, autônomas, bem mais dinâmicas de você estar usando esse troço aqui, véi. Isso é muito ruim. E que tal, com o toque, escolher a cor que você quiser? Olha só. Então já sabe, deixa o seu like pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal e deixa ativo todas as notificações pra você ser o primeiro a saber. Quer apoiar o canal? Então deixa o seu valeu demais e tenha o seu comentário destacado. E assim, não perder nada do Yodroid. E que tal você receber cupons de desconto e cashback em todas as suas contas? A Cupomania faz isso pra você. Baixando pelo nosso link, você já começa ganhando. Com 5 reais de graça, na hora. Aproveita os cupons diários pra gastar como quiser nas principais lojas. Cupomania, o novo jeito de gastar, ganhando dinheiro. Cara, beleza? Aqui de volta ao vídeo, João Mariano para o seu canal, Yodroid. E hoje a gente vai trazer uma solução pra você abandonar de vez esse trocinho aqui. Porque o uso com esse carinha aqui traz uma série de complicações. É muito frágil, precisa ficar repondo pilha e ele quebra com muita facilidade. E qual seria a ideia de hoje? Hoje é transformar o seu telefone em um controlador Wi-Fi. Você vai passar a usar o seu telefone como um controle remoto. E se você está pensando em criar um espaço de produção de conteúdo, essa fita aqui vai ser perfeita pra você. Ou não, né? Você apenas quer transformar um ambiente estático em algo mais dinâmico aí na sua casa. Pode ser um estúdio, pode ser a sala, pode ser o seu quarto. Sim, essa fita vai te atender muito bem. Pra você que quer saber mais, quer conhecer mais sobre essa fita aqui, tem links com ela e cupom de desconto aí na descrição. E se você está com alguma dificuldade com esse controle aqui, a gente tem no canal uma solução bem prática pra você estar resolvendo o problema que você tem com esse aparelho aqui. Clica aí e saiba mais. Esse aqui é o nosso controlador Wi-Fi. Vou estar abrindo aqui com vocês. Logicamente que não é um unboxing legítimo, né? Que eu já tive que abrir pra testar o produto e também mandar a minha experiência para o vendedor. Mas está aqui o produto. Ele veio mesmo nessa embalagemzinha aqui. E tem algumas coisas que a gente precisa conversar sobre ele. Ele é um equipamento de fácil instalação. Você não vai ter nenhuma dificuldade em estar manuseando ele. Esse aqui é o nosso controlador Wi-Fi. E esse aqui é o aplicativo no qual a gente vai estar baixando para controlar ele via telefone. E aqui dentro do pacote ainda temos um manual. Bem simplesão também, falando da instalação. Temos aqui também um extensor. Esse extensorzinho aqui a gente vai estar mostrando também com mais detalhes. E ele tem também uma fita dupla face para você estar pregando ele em algum lugar. E para você que quer adquirir o produto, um link com cupom de desconto também vai estar aí na descrição. Esse aqui é o controlador que você utiliza junto a esse controle remoto aqui. E como eu disse, é de fácil instalação. Você vai precisar estar removendo esse controlador aqui. E vai estar colocando o nosso controlador Wi-Fi. Ligado aqui, direto na fonte. Depois você vai estar colocando esse trocinho aqui conectado ao seu controlador Wi-Fi. E essa pecinha aqui é tipo um extensor que você pode colocar aqui. Dessa forma aqui. E você também pode estar ligando com outro equipamento desse, outra fita de LED. Basta você conectar o seu controlador Wi-Fi a suporte de LED e pronto. Só liguei na fonte e ele já está funcionando. Agora a gente vai baixar o aplicativo e configurar os controles. O aplicativo funciona tanto para Android como para iOS. Basta você baixar e instalar. É esse aqui, o Magic Home Pro. E para você que for usar ele com o seu dispositivo Android, você vai precisar fazer duas coisas. A primeira é estar ligando a localização para ter uma melhor precisão no uso com a sua fita de LED. E outra é estar criando um perfil dentro da aplicação. Uma vez pediu, outra não. Mas caso peça, você faz para poder entrar dentro do aplicativo e controlar aí os seus dispositivos. Mas caso ele não se configure automaticamente, você vai aqui, adicionar um dispositivo. Aí você vai fazer o login. Ele vai buscar o nosso dispositivo. Eu acabei de entrar aqui, vou dar as permissões ao aplicativo. Pronto, o dispositivo já apareceu aqui. Você vai estar clicando nele depois de ter dado as permissões. Vai estar selecionando um Wi-Fi. Vou estar clicando esse aqui. Você vai estar confirmando esse Wi-Fi. Parece que ele já se conectou aqui ao nosso dispositivo. Ele já está pedindo para o renome a ele. E quando ele se conecta, ele para de piscar. Agora a gente vai colocar aqui o nome. Vou colocar Casa01. Casa01. Vai ser o nome do nosso dispositivo. E já está funcionando. Primeiro, aqui embaixo. Você está vendo aqui, essas funções aqui, você pode criar uma cor que você deseja e gravar essa função. Como você está vendo, ela está meio verde, vermelha aqui. Eu gravei nesse tom aqui. Vou estar clicando nele. E ele vai mudar. Olha que massa. Você pode pré-definir aí alguns layouts para as suas apresentações, filmagens, produções. E aqui, em funções, você vai vir para essa tabela de cores pré-definidas. Tem várias cores aqui. Você pode colocar essas cores pré-definidas. Tem várias para você estar escolhendo. Outra função bem legal é essa aqui do microfone. Na qual você pode estar falando ou passando alguma música. E ela vai reagir de acordo com o tom da sua voz ou do áudio que estiver passando. Olha isso. E aí, galera. Beleza? E aí, galera. É massa, velho. Olha só isso. Mas ela tem a própria função de música. Na qual você coloca uma trilha sonora. E as luzes vão reagindo de acordo com o tom. Um teste básico para você. O modo cinema também é outra parte bem legal. Na qual você pode estar interagindo com o que está passando no seu ambiente. Eu vou colocar aqui como teste. E para o modo cinema, você vai estar ajustando o foco da câmera. Onde ele vai analisar as cores que estão passando. E vai tentar capturar aquela cor e trazer para a nossa fita. Eu só achei um pouco lento demais. Essa captura leva cerca de 3 a 5 segundos para a troca da cor. E o modo câmera funciona quase a mesma coisa do modo cinema. Ela vai reagindo de acordo com o tom. As cores que ela vai pegando. E não menos importante. Aqui também são funções. Na qual você controla cada lâmpada aqui da sua fita. No caso, eu não quero o azul. Eu posso desligar a cor azul. Posso aumentar o nosso tom de verde. Posso deixar só verde. Bem legal também. Aqui em cima, ele também possui algumas funções. Como o liga e desliga. Ou você também pode programar um tempo. Na qual você pode deixar ela ligada ou não. Eu coloquei aqui 10 segundos. Quando passar 10 segundos, ele vai desligar sozinho. Olha só como é massa. Passando aqui o tempo. E apagou. E aqui no seu menu principal, clicando aqui no mais. Você pode adicionar outro dispositivo para estar controlando mais dessas fitas. Essa pecinha que a gente mostrou no início do vídeo. Para estar colocando aqui no complemento da sua fita. E fazendo ela maior ainda. Sem precisar comprar outro controlador Wi-Fi controlando mais fitas. Mas se você quer fazer um controle dinâmico, aí sim. Você vai precisar de outro controlador desse aqui. Não sei se esse aparelho, o controlador Wi-Fi, aceita a Alexa ou o Google Now. Para você estar utilizando o seu assistente pessoal como um controlador Wi-Fi. Aí você vai poder pedir para ele trocar a cor sozinho. Ligar, desligar. Se eu conseguir fazer, eu troco para vocês. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo. Aproveita os cupons desconto links aí na descrição. Para estar ajudando o canal aqui a trazer mais conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau.